Olá, terceiro ano, vamos para a nossa segunda aula de hoje? Então hoje nós vamos trabalhar com as vanguardas europeias, com o modernismo em Portugal e também com a Semana da Arte Moderna aqui no Brasil. Então a partir do século XX, o termo vanguarda é utilizado para designar algumas atitudes inovadoras por meio de ideias, ações e também produções artísticas. Seria uma forma de ruptura com o passado e também surgimento de novos processos criativos. Então gente, essas transformações sociais que acontecem as manifestações estéticas são uma forma de ruptura, eles querem fazer essa ruptura e essa ruptura são os movimentos de vanguarda. Então as nações europeias, elas criaram alianças, trazendo avanços, progresso e também estimulando o liberalismo tradicional que era considerado ultrapassado. A realidade considerada contraditória incerta, essa alternância de estados de euforia, às vezes e às vezes desencanto, acabam revelando um mundo diferente. Então por causa disso houve-se a necessidade de trabalhar com as vanguardas. Então temos as vanguardas e os manifestos que são ligados a movimentos políticos. E fazem uma crítica ao academicismo e conservadorismo que eram baseados no parnasianismo. Então o primeiro que a gente vai ver aqui, vocês encontram isso na página 6 da apostila de vocês. Seria o primeiro futurismo. Então o futurismo surgiu na Itália em 1909, tinha como líder Filippo Tommaso Marinetti. E ele faz o que? Uma relação, uma radicalidade sobre a cultura, radicalidade em relação ao tradicional. Então o slogan que eles utilizavam era abaixo os museus. Por quê? Porque o museu representava coisa antiga e coisa antiga não era legal para eles. E assim, a frase básica do futurismo seria elogio à velocidade e ao progresso. Então quando a gente fala em futurismo, você pensa em algo avançado, em algo que tem diferença em relação ao tradicional. Então esses avanços tecnológicos, esse ambiente urbano, velocidade, multidão, elogio à guerra, destruição de monumentos do passado. Então aqui, eles aderiram ao fascismo na Itália, como eu falei para vocês, muitos deles são baseados em partidos políticos e tudo mais. Os versos eram livres, por quê? Porque eles não queriam utilizar adjetivos e adverbios, porque eles achavam que eles deixavam o texto mais parecido com o antigo e eles não queriam isso. As palavras eram agressivas e tinham comportamento violento dentro das obras. Então aqui nós temos um trecho, na verdade, para vocês entenderem o que foi o futurismo. Ele diz, olhe-nos, nós não estamos enfalfados, nosso coração não tem a menor fadiga, porque ele está nutrido pelo fogo, pelo ódio e pela velocidade. Isso o espanta? Nós queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destrutor dos anarquistas. As belas ideias que matam e o menosprezo à mulher. Então eles fizeram o que com isso? Rompimento com a norma culta, com a gramática tradicional, usaram versos livres e também a linguagem nem o apego às normas. O segundo é o cubismo. A frase do cubismo seria liberdade de decompor e recompor a realidade. Então nós temos uma representação multidimensional dos objetos e a literatura deixa de lado a preocupação com a cópia e também com o academicismo. Vejam, gente, todas as vanguardas têm essa ideia de acabar com o academicismo, de deixar o academicismo de lado. E a liberdade era o principal objetivo da arte e também da literatura. Então como exemplo eu trouxe para vocês, já vou colocar o slide, a obra Guernica. Essa obra, ela retrata um fato histórico que é o bombardeio na cidade de Guernica, que foi pintado por Pablo Picasso, onde tem a ausência de cores, esvaziamento de sentido. Então por isso que não tem cor, porque eles não querem dar sentido para essa frase. Eles querem só mostrar os horrores da guerra. Então aqui a gente tem várias imagens sem sentido, temos imagens fortes, imagens de pessoas que estão sofrendo por causa desse bombardeio. Então todas elas estão em formas geométricas, a maioria delas, então por isso se chama técnica do cubismo. O expressionismo, ele surgiu na Alemanha em 1910 e traz essa ideia expressão chocante, percepção chocante da realidade. Então a gente põe também como frase, deformação radical da realidade. Essa distorção do visível seria uma estratégia para a composição, visão crítica ao progresso. Enquanto lá o futurismo valorizava o progresso, aqui eles criticam. Busca a nostálgica pelo mundo, uma saudade do mundo antigo, do que eles viveram. A primeira guerra mundial trouxe acontecimentos para popularizar o expressionismo, como seria o mundo em ruínas. As linhas são retorcidas, as cores fortes e a realidade é considerada um depósito de angústias. Então assim gente, quando a gente pensa em expressionismo, a gente pensa em um intenso descritivismo dos estados humanos, dos estados da alma humana, a linguagem segue o fluxo da consciência, as imagens de sofrimento, as imagens de angústia. E para isso eu trouxe essa obra, O Grito de Eduard Mante. Então essa obra, ela mostra exatamente isso. Essas cores fortes, essas cores vibrantes, algo bastante mostrando sofrimento, mostrando dor. A pessoa está mostrando o seu sentimento por meio da imagem. O dadaísmo, que surgiu na Suíça em 1916, era o movimento mais radical de todos eles. As pessoas que eram a favor do dadaísmo, elas se encontravam num bar chamado Cabaré Voltaire. E nesse bar, eles tratavam de ideias que falavam sobre rebeldia e também sobre inovação. Quando nós falamos em dadaísmo, a frase é a arte da negação absoluta, do caos e da colagem. Seria uma arte nonsense, ou uma arte sem sentido, onde eles rompem com a racionalidade. Então tudo que é racional para eles não é certo. A palavra dadá, ela foi encontrada por acaso, por isso o nome dadaísmo. Porque foi buscada o acaso, encontrada o acaso. Eles trabalhavam com a técnica do readmate, que é o já pronto. Então eles deslocavam a percepção de uma obra, de arte, para algo que fosse diferenciado. Então, por exemplo, eles pegavam uma obra, algo que é do nosso cotidiano e mudavam o sentido daquele objeto. Para trabalhar essa arte nonsense aí que colocaram. Então um exemplo é esse daqui, o urinol, que é virado, de ponta cabeça. Que acaba rompendo com os limites do que até então era considerado arte. Então gente, o dadaísmo, ele fez isso. Ele utilizou essa técnica do readmate. E também eles valorizavam tudo aquilo que era absurdo, que era diferente. Falta de sentido. E claro que com o tempo isso também foi se desgastando. E aqui também um exemplo de poema dadaísta que a gente tem. Pegue um jornal, pegue a tesoura. Escolha no jornal o artigo do tamanho que você desejar dar a seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem em que elas são retiradas do saco. O poema se parecerá com você. E Eilo, um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa. Ainda que incompreendido pelo público. Então ele faz uma crítica. Uma crítica a como que as pessoas costumam fazer poesia. E ainda acham que essa poesia seria importante, traria algum sentido. Então o quinto que nós temos é o surrealismo. E como as pessoas, ele surgiu na França em 1924. Como as pessoas já estavam descontentes com o dadaísmo. Por quê? Porque ele mudou o foco. Então primeiro ele ridicularizava. A partir do momento que ele começou a agradar o público burguês. O público começou a gostar. E eles acabaram mudando o foco. Por quê? Porque não era mais isso que eles queriam. Agora eles queriam comprar os objetos. Eles queriam fazer nas suas casas. Então isso acabou agradando. Então mudou o foco. Porque era para ridicularizar. Então o surrealismo surgiu justamente porque os artistas estavam descontentes com o dadaísmo. Aí eles queriam representar a posição do ser humano no mundo. Os artistas e a arte tinham um papel principal. E nós temos um manifesto. Que é chamado de manifesto do surrealismo. Que traz as ideias gerais do movimento. A frase que eu posso utilizar para o surrealismo seria. Arte do subconsciente e dos sonhos. Seria uma arte interessada no mundo interior. Na liberdade. Na expressão do inconsciente. Na valorização do universo onírico. Esse universo onírico. O universo dos sonhos. Então aqui tem um exemplo ali para vocês. Uma obra. E essa obra traz essa ideia de sonho. De subconsciente. De coisas que não são reais. Aí também gente. Como eu falei. A gente ia trabalhar um pouquinho com o modernismo português. Porque eles acabaram tendo essa ideia em relação às obras que apareceram. Então ela surgiu em 1890. Em 1890 lá na Inglaterra. Para retirar os exércitos portugueses. Entre Angola e Moçambique. Portugal tinha pretensões colonialistas. Então recebeu o ultimato inglês. Que era a perda do poderio português. Que era sustentado pelas grandes navegações. Por isso surgiram algumas revoltas. E a mudança no sistema de governo. Novas possibilidades também de renovação artística. Em 1915 foi publicada a revista Orfeu. E esta revista tinha o objetivo de atualizar Portugal. Então Portugal ficou muito defasado em relação à parte cultural. Quando ficou um tempo lá colônia. Vamos dizer colônia. Não é bem colônia. Mas ficou dependente das ideias da Espanha. Ele acabou ficando meio perdido em relação às tendências. Então para eles se atualizar. Eles criaram essa revista para mostrar para as pessoas de Portugal. Como estava a arte e a parte da cultura na Europa. Então o Fernando Pessoa. Ele foi o nome do modernismo português. A obra dele tinha uma qualidade estética tão grande. Que ele acabou criando os heterônimos. Que eram o que? Que eram personalidades poéticas inventadas. Que tinham características próprias. Dados biográficos próprios. E também a obra Ortônima. O que foi essa obra Ortônima? Foi escrita pelo próprio Fernando Pessoa. E assinado por ele. Ele tinha, escrevia poesia lírica. Que fazia uma separação entre o sentimento e o ato de criação e recriação do poema. E também a nacionalista. Que trazia a história de Portugal. Tanto que aquela obra lá. Ó o mar português. Quanto do teu sal. São lágrimas de Portugal. Por te passarem. Quantas mães choraram. Quantos filhos em vão rezaram. Para que fosses nosso. O mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena. Se a alma não é pequena. Quem passar além do bojador. Tem que passar além da dor. Deus ao mar. O perigo e o abismo deu. Mas nele espelhou o céu. Então nós temos o que aqui? Nós temos a obra ortônima de Fernando Pessoa totalmente nacionalista valorizando essa expansão marítima de Portugal. Os heterônimos eram o Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos e também o Ricardo Reis. Cada um tinha uma característica específica. O Alberto Caeiro ele era o que? Ele era um homem simples. Ele tinha uma personalidade diferenciada, abstrata, filosófica, via realidade de maneira objetiva, de maneira natural. E também ele tinha essa... se apresentou como simples. Ele era um mestre dos demais heterônimos. O Álvaro de Campos ele tinha uma relação bastante próxima com o movimento histórico do modernismo português. Foi influenciado pelo futurismo. Também foi o que melhor sentiu o momento moderno que o país estava vivendo. E o Ricardo Reis ele era médico, defendia a monarquia, vivia no Brasil. E ele acaba trazendo referências mitológicas e filosóficas. Ele tinha uma musa. A musa dele era chamada Lídia. Então ele escrevia os poemas todos baseados nessa musa que ele tinha. E aqui no Brasil, com a Semana de Arte Moderna, a gente teve em São Paulo, porque São Paulo era o centro do movimento modernista no Brasil por causa da quantidade de industrialização, pelo desenvolvimento da cidade. E alguns antecedentes foram bastante importantes para a concepção da semana como ela se apresentou. Então primeiro, essa liberdade, que as pessoas recebiam as notícias da Europa, os movimentos de vanguarda e também a parte da industrialização. Esse surto migratório, muitas pessoas saindo do campo, iam para a cidade, buscando uma vida melhor. Então São Paulo tinha em 1883 35 mil habitantes. Em 1920, 500 mil. Então olha a quantidade, gente, que aumentou de pessoas, né? E isso ocasionou uma mudança bastante drástica no cenário urbano. Por quê? Porque as pessoas vinham e elas não tinham um lugar específico para ficar. Então elas acabavam se localizando nas periferias, né? E assim, com isso, os movimentos anarquistas, como as greves, por exemplo, acabavam convivendo com a tradição, com o moderno, né? Isso tudo foi pano de fundo para a Semana de Arte Moderna. Então, foram nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. E essa data foi escolhida não por acaso, né? Mas ela acabou sendo escolhida para coincidir com o centenário da independência do Brasil. Digamos que seria uma nova independência, né? Uma independência diferente. Então assim, qual foi o estupim? Qual foi a coisa mais importante que aconteceu para que a semana começasse? Foi em 1917 que a Anitta Malfatti voltou dos Estados Unidos e acabou decidindo expor as suas obras. E o Monteiro Lobato, que eu já comentei com vocês, ele acabou criticando essa arte, né? Por meio do jornal que ele escreveu um artigo que tinha o título Paranoia ou Mistificação. E nesse artigo, ele criticou o estilo da pintora, né? Dizendo que a pintora tinha muita influência estrangeira, que acabaram desagradando o autor. Então isso acabou, essa polêmica dividiu as pessoas, dividiu opiniões e foi o estupim para o início do desenvolvimento, para o início, para o desenvolvimento do modernismo aqui no Brasil. Então assim, o primeiro dia da semana, ele foi, né? Aconteceu um evento lá no Teatro Municipal de São Paulo. E a abertura ficou por conta de uma palestra que foi intitulada A Emoção Estética na Arte Moderna, que foi feita por Graça Aranha. E depois, a leitura de alguns poemas, o autor Vila Lobos apresentou um número musical. A segunda noite foi a mais agitada de todas. Por que que na primeira eles escolheram o Graça Aranha? Porque o Graça Aranha já tinha aparecido lá no parnasianismo, né? Então já era conhecido do público, já era conhecido das pessoas. Já a segunda noite, ela teve uma atração assim bem interessante, porque o Menotti Delpique, ele fez uma conferência e ele acabou lendo alguns poemas de Mário de Andrade e de Osvaldo de Andrade. Então a plateia ficou bastante dividida, muitos aplaudiram, muitos vaiaram. E também a leitura do poema Os Sapos, que faz uma sátira à estética parnasiana, que foi bastante hostilizada, né? Então o fim, no fim, a semana contou com apenas metade do público. Então desde aquele dia, todo ano, né? Existe essa semana de arte moderna, em que os artistas vão, expõem suas obras e tudo mais. Então ali, é o Mário de Andrade, Osvaldo de Andrade, Vitor Becherê, Plínio Salgado, Anitta Malfatti, Minotti Delpique, Guilherme Delmeida, Sérgio Miliê, Heitor Villalobos, Tassito Delmeida e Dica Valcante, entre outros. Então nós temos vários autores que depois nós vamos encontrá-los também no modernismo, tá? Nas gerações. Como atividade dessa aula, eu quero que vocês resolvam as páginas 8 e 9 da apostila de vocês. Também fazemos no mesmo esquema, vocês põem lá e eu digo, ó, número 1 tá certo, número 2 tá danã, número 3 é isso, isso e isso, ok? Então gente, um abraço pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.